Ai, que coisa linda, ter um filho. Eu penso que... quando teremos o nosso, meu noivo? Ainda é cedo para falar nesse assunto. Pois já estamos de casamento marcado. Não é cedo, não. Vós-me-se me aguarde. Ah, Vielvira, desde que vós-me-se teve aquela passagem horrível na taverna, que felizmente já terminou, eu só falo em certos assuntos que me constrangem. Oras, nada mais natural entre um homem e uma mulher que vão se casar do que falar em ter filhos. Quero ter uma dúzia. Uma dúzia? Oras, vós-me-se quer que eu faça uma dúzia? Quem sabe mais. Perdão, Sra. José Maria, mas eu vim saber de Vassuncece e hoje há de querer tomar seu banho. Já está na hora? Eu penso que o vós-me-se não precisa de banho. Hoje eu penso que um banho nesse cano vai te fazer bem. Fracamente. Não sei por que o vós-me-se não deixou a boca desse escravo costurada. Tive meus motivos. Melhor dizendo, tive piedade. Agora vá, Paulo. Não vê que estou com minha noiva? Se eu quiser um banho, lhe digo. Perdão, não tenho uma franatória que não vou falar com a dona Chica. Diga para entrar. Sim, senhor. E esse? É mais um mucão que Chico ofereceu para Vassunce? Não, é dela mesma. Ela comprou esse escravo faz pouco tempo. Mas o diabo tem mania de andar com as costas nuas. Já percebi. Brilha. Faz ser muito bonito um dia de festa. Vós-me-se é de brilhar como se fosse feita de ouro. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Mas a Maria é quem encomendou de um tropeiro. É lindo, né? Vassunce. 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 Vassunce, me respeite que tem visita. É uma freira que quer falar com Vassunce. Uma freira? Manda entrar. Que surpresa, dona freira. Não diga que veio pedir peruca e prestado para eu. Não, eu não digo por maldade, não. Porque eu respeito muitas coisas da igreja. Mas deve ter ouvido falar que debaixo dessas coisas aí que vassunceis usa em cima do alto do cocoroco, vassunceis são tudo careca. É mesmo. Disseram para eu que os cachofrenos são tudo careca. Disseram errado. Apenas devido ao calor usamos cabelos curtos. Isso que Vassunce chama de coisa é uma coifa que tenho muito orgulho de usar, como toda de minha ordem. Não se preocupe com o cabelo porque não temos vaidade. Deve ser difícil, né? Ser mulher e não ter vaidade. Saiba que é mais fácil. Pois uma vez, não tendo que nos preocuparmos com ela, também deixa de nos afligir. Como deve afligir a Vassunce que passa a vida a trocar de perucas, a escolher roupas? Pois, sabe aquela velha de ser muito mais aflita se eu tivesse que usar essa cousa, a coifa, ao invés de minhas perucas. Vassunce bem sabe que eu não vim cá para falar de perucas. Então, desembucha, dona freira. Soube que uma criança nasceu nesta casa. Pelas minhas mãos, com muito orgulho. Pois, muito bem. Quero vê-la. Por que a pressa? É preciso saber o mais depressa possível se essa criança tem uma marca. Uma marca? Que marca? A marca do demônio. O quê? Se essa criança tiver uma marca, a Vassunce deve entregá-la a mim, agora mesmo. Deixe-me ver a criança. Depressa. Demônio? Como é que o nenê pequenininho pode ter parte com o demônio? Eu sei do que estou falando. Deixe-me ver a criança. E se vós me exame, não ia achar que está certa. Eu leva comigo. Era o que eu pensava. Jacinto. Chamou, dona checa. Leva essa freira de volta para arraiar. Vós me expulsa. Não se atreve. Respeite o meu hábito. E eu respeito sim, dona freira. Se não respeitasse, vós me exame, eu bode a cá, abaixo de vassourada. Eu não entendo as coisas da igreja, não. Vai servir muito bem quando o nenê recém-nascido nasce bonitinho, com os olhos, com as orelhas e com os pés de gente normal. Nesse nenê, o vós me exame não toca, não. Ele há de ficar cá, debaixo do meu teto, sob minha proteção. E como se fosse meu. Até mais ver. Voltarei com o regimento. Quem manda no regimento é meu contratador. De uma forma ou de outra, voltarei para levar essa criança. Até mais ver. Abenço, dona freira. Certamente, Deus abençoará, vós me exame. Deus é bom, abençoa todos. Mas no seu caso, terá que fazer um esforço. Até mais ver. Não permitiu que vós me servisse a criança. Mas eu deveria saber que Chica se intrometeria nessa história. Quem ela pensa que é? Dona do Arraial? É dessa maneira que se comporta. Como dona. Responda, madre. Se a criança tiver mesmo a marca, o que acontecerá? Vós me ser bem sabe que a semente do mal atrai desgraças e atrairá para todos nós. Vós me ser bem. Soube de crimes nunca explicados. Paixões horríveis. É, há cá mesmo em minha casa. Meu irmão Santiago perdeu a cabeça por uma decaída. Ataques como os dos negros nas estradas. Talvez até doenças, pestes. Isso tudo acontece quando uma criança que é filha do pecado nasce. O demônio. A única maneira de levar essa criança é para um convento, desde já. Embora em Portugal, talvez fosse enterrada viva. Mas se crescer sob a proteção da cruz, quem sabe demônio se cansa. O importante é que essa criança me seja entregue. Nada podemos fazer enquanto estiver nas mãos de Chica. Eu me sinto até sufocada com o que ele ia dizer. Mas só nos resta uma alternativa. Rapitar o bebê. Se é para o bem da criança, é o melhor a fazer. Dona Micaela. Dona Micaela. O que Vaz-me-se quer de mim? Vaz-me-se é de me levar um recado a uma pessoa na casa de Chica. Alguém muito especial com quem preciso conversar. Não faz barulho, Chica. Mãe. Eu só preciso saber de uma coisa. Essa criança tem uma marca. É uma pinta grande. Eu acho que tem, só preciso confirmar. Tem sim. Uma pinta grande nas costas. Diabos. E o que interessa a marca do meu filho? Me interessa que esse pobre inocente cobre um risco desgramado. É a minha voz você tirar ele de acordo, Martim. Foge com ele, esconde-se a criança. Então, Vaz-me-se já soube a história do filho do demônio. E acredita nisso, Chica? O pior que Vaz-me-se seja, não pode acreditar. Eu não acredito, não. Mas tem muita gente que acredita. Um menino nasceu antes do tempo, Chica. Não pode sair de cá. Se não, pode intermorrer. Pode intermorrer. Ai, desgraça. Quem se aproximar do meu filho, eu mato. Ô, Martim. Não adianta fazer demonstração de força agora não, viu? Nós temos que descobrir uma maneira de salvar a mãe e a criança. E não há de ser fácil. Então, Vaz-me-se acredita que Chica fez bem? Chica pode agir de maneira deslocada, que sei. Mas está em coração. Senhor contratador, Vaz-me-se precisa entender que Padre Eurico e Freira Veridiana representam uma igreja do passado. Mesmo em Portugal e Espanha, o poder da Inquisição diminui. Nossa religião é uma religião de amor, Senhor contratador. Muito mais clara que Vaz-me-se sendo o padre, não concorde com vossos iguais? Muitos religiosos não concordariam com uma atitude extremada como essas. Senhor contratador, eu escrevi ao bispo pedindo que interfira. Caso contrário, nem sei o que pode acontecer a essa criança. Mas até lá, é bom que fique sob vossa proteção. O amistário do governador, do Ivaristo de Sepúlveda, Toledo, acaba de me dar a data de sua chegada. Virá em breve. O melhor para todos é que essa confusão já estivesse resolvida até lá. E como pretenderes resolvê-la? Esquece que das dores está condenada? Sem ela e com o casamento sob processo de anulação, o ideal é que seja entregue aos avós. É, é muito melhor. Eles cuidarão bem da criança. Eu venho cá, ela. Que visita mais boa de receber. Eu soube que a criança de das dores nasceu nesta casa. Trouxe algumas roupinhas de Carlos. Eu imaginei que ela não haveria de ter o que pôr na criança. Fazendo mais delicada. E agora se passasse fazendo na pele, que quando criança usava um sepando tão grosseiro, deve ser bom, né? Ser criado com conforto, com perfume, com roupa bonita. Quem sabe? Se fosse assim, as senhorinhas criadas na assuntosidade seriam todas felizes. É. Deve ser melhor me amar ser criado na dureza. Porque assim nós ficamos calejadas para as desgraças da vida. É. Eu também penso assim. Eu fui criada na pobreza, vós-me ser bem sábio. Ai, meu Deus, eu sempre fui tão infeliz. O que é que faz-me ser chora? É. É porque pensa em seu Luiz Felipe, não é? Eu estou desesperada, Chica. E ele se foi. Vai há de voltar. Meu contratador enviou ele mais larvo e distante, mas é questão de pouco tempo. Eu sei que ele voltará. Mas como? Se mesmo antes de partir ele me evitava. Ele não é por falta de amor. Eu sei, ele me ama, mas é por medo. Eu o amo tanto, mas... Ele não é um homem de coragem. É. Só tem um caminho para vós-me ser feliz. É o que leva para fora do Tijuco. Bem longe de cá, os dois podem viver com o marido e mulher. E ninguém ia dizer que não são, porque faz boa figura. Eu já propus isso a ele, mas ele não pode. Pois a sua herança materna ainda está nas mãos do seu pai. Ele não tem mão, ele não tem pé. Ele que trabalha, minha amiga. E quando ele voltar, vós-me ser, seja dura. E diga para ele, ou vós-me ser, vai embora comigo, ou eu vou embora sozinha. Sozinha? O que será de mim sozinha? Pior do que a sua vida ao lado da lacréia de violante, não há de ficar. Pai, eu não mereço a sua amizade. Vem, vamos ver o neném. E deixe o show para o meu lado, viu? Vem. Vem. Faz barulho, não. É lindo. O homem, você vai chorar de novo? É. Mas parece uma bica d'água. É que ver esse bebê me comoveu. Dom Martim, o vós-me ser, merece congratulações. Eu fico muito grato, dona Micaela. Mãe, ela trouxe mais roupinha. É coisa simples. Eu pensei que podiam precisar. Eu aprecio o seu gesto. É nessas horas que se conhecem os amigos. Vós-me ser, não se sente romântico, estando a passear comigo, aqui perto do rio, como noivo que somos? Não me sinto nem um pouco diferente dos outros dias. Eu não sei por que insisto casar com as missias, Zé Maria. É tão duro nas palavras. Pretende romper o noivado? Não, senhor Zé Maria. Não romper esse noivado por nada desse mundo. Nós nos casaremos, sim. Seremos muito felizes. O que mais tema é a vontade que vós-me ser tem de ser feliz. Cada vez que falem felicidade, morro de arrepio. Pois eu vou mostrar pra vós-me ser o que é felicidade. Fecha os olhos. Então, não sentiu nada? Me sentiu gozadas. Mas, francamente, é melhor voltar para o Arraial. Tem muito o que fazer. Quer que acompanhe? Não. Não é necessário. Já estamos na metade do caminho. Até mais ver. Amanhã eu a visitarei. Minha moiva. Eu trouxe leite com colher de mel a ver se a moça se alimenta, não é mesmo? Me dá o leite. Eu mesmo faço ela beber. Eu preciso ir. Deixa eu acompanhar a moça, chega. Assim faz-me ser. Não precisa descer e subir novamente, não é mesmo? É bom mesmo. Porque de tanto subir e descer, minhas pernas são mais grossas que tronco de peró. Vá com Deus, amiga ela. E não sem tristeza, não, viu? Porque pra tudo nessa vida tem um jeito. Menos pra morte. Até mais ver, minha amiga. Até mais ver, vós-me-seis todos. Chica? A Micaela já conhecia a Catarina? Pensa que não. Só se convenciam de acaso. Por quê? Nada, não. Foi só um estranhamento meu. Bobagem. Violante quer falar com vós-me-seia ainda hoje. Diz que encontrou ela na beira do rio. Bem de tarde. Está dito. Senhora Dona Catarina. Se eu lhe pedir, me fará uma promessa. Pode ser, Dona Micaela. Nunca diga a Chica que eu estou a ajudar a violante. Principalmente depois. Depois da história da criança, me parte o coração. A Chica é tão boa, sempre quis me ajudar. Mário, eu me sinto muito culpada. Eu só estou fazendo isso porque não tem alternativa. Não se preocupe, nada direi. Dizer seria uma forma de me trair também. Mas não pense que tenha pena de vós-me-seia. Pena de mim? Sim. Porque vós-me-seia é fraca. Troca a missão pelo sentimento. Sabe que assim nunca chegará a lugar algum. E onde? Aonde vós-me-seia pensa chegar? A um lugar muito melhor do que esse que estou. Não acredite. Chica da Silva. Oferecimento Ticsa IP. Sempre o produto certo para o seu jeito de lavar roupas.